Numa pequena vila distante do olhar, vivia um casal que sonhava em se amar. Seu amor era forte, mas o destino não quis. E o separou, trazendo lágrimas e infeliz. Eram João e Maria, corações entrelaçados. Seu romance florescia, cheio de encantos. Mas a vida traiçoeira lhes pregou uma peça. E a saudade se instalou, feito uma promessa. Distâncias separam, mas não apagam a chama. A tristeza invade e não há consolo ou drama. As lágrimas rolam, como rios de saudade. Enquanto os corações batem com a mesma intensidade. Nos versos desse cordel, a história se desenrola. Do romance triste que aflige a alma e consola. Os amantes sofrem, mas o amor resiste. Mesmo distantes, a paixão insiste. Em noites estreladas, olham para o mesmo céu. Sentindo a presença um do outro com ardor fiel. Lágrimas de saudade molham o travesseiro. Mas a esperança alimenta o amor verdadeiro. Seus encontros são breves como sonhos de luar. Momentos fugazes, mas que eternamente vão ficar. Nas lembranças guardadas como tesouro raro. O doce sabor dos beijos e o abraço apertado. Romance triste, mas cheio de poesia. Lágrimas de saudade em cada melodia. A distância se torna apenas um obstáculo. Pois o amor verdadeiro é invencível e imutável. Que essas palavras tragam conforto ao coração. Dos amantes que sofrem a separação. Romance triste, mas cheio de esperança. Que o destino os une em uma nova dança. Que a saudade se transforme em reencontro. E as lágrimas sejam apenas um passo no confronto. Romance triste, transformado em felicidade. Afinal, o amor verdadeiro vence a diversidade. O amor verdadeiro vence a diversidade.